Olá, olá, juninhos jogadores de meio aqui, quem fala é a Missa e esse é mais um vídeo do canal Musa Kawaii. E a gente vai jogar Linda Brawl, episódio 4, uma velha amiga da segunda temporada. Porra lá, aqui estão meus tiquetinhos. Episódio 4, uma velha amiga, você é a velha amiga ou mais uma vai aparecer? Só uma outra mulher aparecer, que se a mulher se decide, né, mano? Ela se joga pra um, se joga pra outro, tá, mano? É sensacional. Deixa de logo que você quer ficar. Eu pego logo todo mundo, rapaz. Quer essa indecisão? Bora, começando uma grande história, leva tempo. Pa, 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 para, pa, ué? Que isso, que isso, que isso? A gente tá no aeroporto de novo? Onde é que a gente terminou antes, cara? Nem lembro. Tende logo, cacete. Meu contato favorito, como posso te ajudar aí? Então, hoje eu tô meio gaga. Johanna, eu estou no jangada. Por que você não está aqui? Não posso falar agora. Encontrou os papéis? Não, pois... Por isso te ligo. Onde estão? Em cima da mesa. Qualquer dúvida, pergunte ao Dante. São sobre o assunto que discutimos da última vez? Os caminhões? Exato. Só falta a tua assinatura pra poder seguir com isso. Ok. Eu gostaria que o Bruno também desse uma olhada. Ele vai ver. Preciso desligar. Bem-vindo, meu chefe favorito. Ah, tá. Johanna, que bom te ver. É? Bom mesmo? Alguém voltou mais tranquilo. Ui, foi uma viagem reveladora. Como estão as coisas do festival? Falar sobre o festival. Falar sobre a linda. Falar sobre o festival. Foi isso que ele perguntou, né? Está tudo bem. Só precisamos que você assine alguns papéis. Perfeito. Vamos embora daqui. Você quer almoçar? Ih, e o sorrisinho dela? Tá bom, né? Cíntia, estava te procurando. O que aconteceu? Tive notícias do Kevin ontem. Que notícias? Ele está foragido aqui na América do Sul. Não pode ser. Se ele estiver por perto, já teríamos sabido de algo. Acho que é ele quem está me mandando as mensagens. Deveríamos falar com a polícia? Não quero me envolver com a polícia. O Ronaldo já está me ajudando. Você já está falando com o Ronaldo? Fique tranquila. Concentre-se no festival. É, pode ser. Você tem visto o Rodrigo? Não. Por que você está procurando ele? Encontrei o remédio dele ontem. Estava jogado no chão. Que estranho. Não sabia que ele estava se medicando. Ué? Vou vê-lo na clínica. Por que você não me dá isso? Eu entrego para ele. Já aproveito para fazer uns exames que eu preciso. Ele não quer me ver, né? Ele só está trabalhando muito. É, deve ser isso mesmo. Hum, bicho iludida. Está em outra, meu irmão. Está em outra, está em outra. Vai ver que ele já está é casado com dois filhos. Então, Bjork decidiu usar um vestido laranja terracota. Terracota? O mesmo que usou no ano passado para... Ronaldo, você está me escutando? Desculpa, Drauzio. Não posso ficar mais de meia hora falando dos tons de laranja do vestido de Bjork. Porque você nunca presta atenção em mim. Está sempre nesse celular estúpido. Eu estou rastreando o GPS do Federal e isso parece estúpido para você? O dia que você fizer um GPS em mim, vou acreditar que você se importa comigo. Vamos, Drauzio. Não comece de novo. Começar o quê? Não comece você. Ai, gente. Ai, meu Deus do céu. Ronaldo! O que você está fazendo? Quem é... É o teu ex? Não estou acreditando. Você está me traindo? Drauzio, somos só amigos. Ele está me fazendo um favor para ajudar a linda. Não acredito que você está colocando a linda no meio disso. Se vocês são só amigos, por que vocês não me disse que estão conversando? Preciso ser precavido com as coisas de trabalho. Você e sua boca grande já nos prejudicaram antes. Caraca, magoou, velho. Ele sabe que ele tem a boca grande, mas não precisa ficar jogando na cara, né? Espera, Drauzio. Não foi isso que eu quis dizer. Não acredito que você está falando assim comigo. Eu sempre te escuto e te apoio. Escuta. O Kelvin está no rio. Além da corre perigo. Quê? Pois é, cara. Agora vai lá e espalha para todo mundo. Podemos nos ver hoje? Encontrei teu remédio. Linda, chegou esse envelope para você de Nova York. Eu tenho que abrir alguma coisa assim? Que estranho. É do meu advogado. O que ele diz? Linda, o que houve? Você está me deixando preocupada. Esconder a informação. Contar o que é, né? Estão me cobrando uma dívida do Kevin. É uma dívida enorme. Cintia vai se lembrar que você confiou nela. Não tenho esse dinheiro. Se eu não pagar logo, posso perder o meu apartamento. Tenho que voltar a Nova York e não poderei participar do festival. Meu Deus, linda. Você sabe que pode contar com a gente. Te emprestamos o dinheiro. Você nos devolve quando puder. Não vamos deixar que você sofra por causa daquele cretino. Cintia, obrigada. Mas você sabe que eu não posso aceitar. Preciso resolver isso sozinha. Precisamos de você para fechar uns assuntos no Jangada. Ixi, fudeu, cara. Fudeu! Deu. Preciso ir ao Jangada. Por que você não pede ao Drauzio que te acompanhe para se distrair um pouco? Pode ser. Preciso me distrair. Você sabe o que pode fazer também? Colocar alguma coisa bonita. Mas ela já está bonita. É verdade. Isso sempre melhora o espírito. E com isso você pode dar um pouco de inveja para essa convencida da Johanna. Como você é. Bastilis, Lides, Orange, Drown. Drown, Drown, Drown. Caralho, gostei, gostei, gostei. O que você acha que a Johanna dirá se ela me vê assim? É parecendo uma laranja. Já, cara vermelha de inveja. Então está decidido, né? Como eu gosto desse. Johanna ficará boquiaberta. Decidido. Você é má, muito má. Talvez um pouco travessa, mas não fale para ninguém. Vai acabar com o Rio. Tá. Bom, então. Da próxima vez que vamos sair, o vestido sou eu que vai usar. Acho que não é do seu tipo. Vou fazer um esforço, meu Deus. Nas três quadras que caminhamos, disseram cantadas, convitaram você para sair e te propuseram em casamento. Acho que você está confundindo. Pelo contrário, tem tudo muito claro. Eu tive... Ai, gente. Tá difícil, hein? Eu tivesse aceitado a janta do homem da Ferrari. Eu queria dizer que não é uma coisa que esteja desfrutando. Não? Eu não me vesti assim para que qualquer pessoa se sinta com o direito de falar o que quiser. Não, sim. Tem razão. Não, sim. Tem razão. Eles estão empujancadas de a pé, velho. Linda, tá tudo bem? Tá. Só estou um pouco cansada. E contigo, tudo bem? Você está estranho. Tenho novidades. Ronaldo me disse... Que o ex dele e o teu ex, Drauzio, fica calmo. Não estou te entendendo. Olha só, gente. Linda, deixa eu te apresentar o Tiago. Ele é um dos DJs que participará do festival. Prazer, Tiago. Prazer, meu, senhorita Brown. E você é? Meu nome é Drauzio. Drauzio, prazer. O Drauzio já ficou em boquiaberto. Ainda posso falar contigo um segundo? E você, Drauzio? Você também trabalha para o festival? É, sim. Eu cuido da agenda da Linda. Além de garantir que tudo ocorra bem. Então eu vou te ver mais vezes por aqui. Com certeza. Gostei muito da sua camisa. Ah, é da última coleção do Doce Ganga Banda. Eu sei, tenho três. Convidar ele pra sair. Pede pra ver... Pra ver ele tocar. Pede pra ver ele tocar. Melhor, né? Pedir pra sair. Não, né, mano? Você tem o Ronaldo. Eu adoraria te ver tocar. Venha a algum ensaio. Senhorita Brown. Drauzio, é um prazer conhecer vocês. Tchau. Drauzio, o que você queria me contar? De repente o mundo se transformou em um paraíso. E as estruturas... E as esculturas perfeitas tomaram forma. O que é que tá vendo? Rodrigo, te encontro na Cintia em uma hora? Ok. Drauzio, preciso ir. O que você ia me dizer? Linda. O Kevin está aqui no rio. Como? Não tô acreditando nisso. Eu sabia que ele poderia estar por perto, mas aqui... Não vamos deixar que nada aconteça contigo, linda. Obrigado, Drauzio. Eu sei que posso contar com vocês. Estarei na praia. Preciso relaxar um pouco. Mano, ela acabou de te receber a notícia que tá em perigo. Aí ela vai pra praia, lugar isolado, pra relaxar. Ai, meu Deus. Não vá sozinha, é perigoso. Não se preocupe, vou encontrar o Rodrigo. Espero poder contar com ele nessa situação. Apesar... Apesar de ele estar estranho, acho melhor eu desistir dele. Eu sei que não deveria me meter onde não fui chamado. Mas, linda, você nunca deve dar as costas para o amor. Hum... Hum... Tá, né? Caraca, essa uma hora levou o dia pra noite. Eita. O bicho tá acabado, hein, linda. Caramba! Sinto muito, linda. Não posso. Qual é o problema? Não deveria ter feito isso. Desculpa, não deveria ter feito isso. Linda, não chore. Eu estou bem. Não se preocupe. Olha, quase me esqueço. Isso aqui é teu. Não sabia que você estava se medicando. É, não é nada grave. É só um suplemento vitamínico. Por que ele tá com essa cara de doente? Linda, deixa eu te apresentar a Daniele. Daniele, essa é a linda. Uma velha amiga. Uma velha amiga? Oi, linda. Sou a Daniele. A gente percebeu que você é a Daniele. Ele falou Daniele umas duas vezes. A namorada do Rodrigo. Eita, cortaram a cabeça deles. Puta que pariu, hein? Por que ele não disse logo? Que merda, né? Você quis se encontrar com o Rodrigo? Você contou a informação do envelope a Cíntia? Você se arrependeu de beijar o Rodrigo? É. Obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva no canal se você é novo aqui. Se você já é inscrito, não esqueça de ativar o sininho. Obrigada por tudo e tchau.